Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem? Dessa vez trazendo pra vocês tá a novidade aqui no canal, dessa vez trazendo pra vocês tá Futsal Mobile, tá? Isso mesmo, jogo de Futsal no estilo aqui Fifa Street, né? Pra garotado que gosta de jogar jogos assim no estilo de Futsal, tá bom? Lembrando desde já, vai tá com novas bolas aí, eu vou tá mostrando a vocês novos estádios aí, adicionaram aí até os estilos de gramado diferente, então ficou bacana pra jogar offline aí, né? No PPSSPP, tá bom? Lembrando desde já, todos os créditos na descrição, né? Graças aí ao The Look Game, tá? Quem não conhece ainda já sabe Deixa o likezão, The Look Game, tamo junto parceiro Ajuda lá pra pegar 10k, né? Ele merece muito, tamo junto aí The Look É o seguinte, vamos aqui pro início do game, lembrando desde já, vou mandar salve pros três primeiros comentários do meu vídeo Salve pro Rafael Alves, pro Félix e pro Miguel, tá? Tamo junto aí, foram os três primeiros Caso você queira ganhar salva, aparece aqui na frente, é só deixar o like e comentar aí Que você vai tá recebendo salva aí no próximo vídeo, tá bom? Lembrando que aqui, os novos estilos de bolas, ó Bola da La Liga Essas bolas só site, né? Realmente é só site, tá pra jogar em quadra, obviamente, né? É só site Nesse estilo, bola no estilo brasileirão também, ó Bom demais, interessante isso Essa daqui eu não conheço Bola da Puma Entre outras bolas aqui, muita bola, tá? Muita bola Muita bola diferente Vem uma da Adidas, vem uma da Liga One, né? Enfim, bola tá tendo Aqui tem os novos estádios também, ó Foram adicionados no estilo, ficou muito estiloso, tá? Aqui tem New York City, isso aqui é muito bonito essa quadra Tem essa outra quadra aqui também que foi adicionada, o gramado no estilo realmente é em Munique É, essa daqui, no caso, é na Argentina Essa quadra é bonita, tá? É tudo no estilo ali, volta, né? O modo volta do FIFA, fica bonito demais Olha essa daqui como tá bonita também Essa daqui, ó Cara, a gente vai testar várias aí A gente vai testar várias dessas aí Essa daqui em Barcelona, né? Misterdã Essa daqui do Ronaldinho Gaúcho Não, Barcelona é essa outra Tem aqui no Rio, essa daqui, ó Mano, tem várias quadras aí no estilo Essa daqui, ó, Rio de Janeiro, bonita demais Vamos tá jogando essa daqui no Rio de Janeiro, tá? Lembrando que também você pode criar seu play aqui em meu street, tá? Você tem, tipo, a carreira do seu jogador, tá bom? Você pode jogar a carreira do seu jogador Criar seu jogador com seu nome E tá jogando aí campeonatos e torneios aí no futsal, né? Eu não vou fazer agora, mas tá aqui, ó Se você for Tem aqui a opção criar Se você quiser iniciar com um play com seu nome, né? Você coloca seu nome Danilo, um exemplo Aí vai escolher tatuagem Você sabe como funciona Aí ele mudou também nome de jogadores Os times aí vêm com jogadores Meio que com nome atuais Mas é pelo City Vem com De Bruyne Com esse tipo de jogador Então tem novos jogadores também, tá? Eu não vou fazer aqui Porque senão vai ficar muito grande o vídeo Mas aqui você seleciona os cabelos Tatuagens Vocês sabem muito bem como funciona, né? Físico Eu vou fazer isso aqui agora Vou jogar uma partida aqui É, vou fazer umas duas partidas Porque eu quero ir no... Ó, esse aqui já tá com City Vou escolher um City Flamengo Não City Inter City PSG Deixa eu ver as quadras aqui, ó Como eu falei no Rio de Janeiro Eu vou jogar nessa de Nova York Porque tu já tem a ver, né? Nova York City É, eu vou jogar com esse clássico aqui Ó, bota um Monster United E um Monster... Vou Monster United e Monster City aqui em Nova York City Na quadra do City, realmente Pesquei tatuagem, né? Não tô conseguindo nem marcar direito, cara Audebruine Bora, Haaland Haaland com uma faixa na cabeça Ó, o Haaland até correndo, mano Vamos levar um gol desse cara, mano Buscai um Flamengo e quem? Flamengo e PSG Aí eu coloco a quadra do Rio de Janeiro Ó, o kit novo do Flamengo Só tem que aprender a marcar, mano Tô apanhando ainda Queria olhar o jogador Onde é que, olha Eu vi que ele mudou vários jogadores Ele colocou o nome As fotos Eu vi que ele mudou Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos um o 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